Gente bonita de Caraguatatuba, aqui está a Rita de novo, de volta sempre. Eu falo para vocês, eu vou voltar e eu volto. Mas antes de eu começar, eu vou falar para vocês da Rita Brinherotti, né? Atriz, contadora de história, professora de arte. E aí, o que acontece? A Fundac, que é a Fundação Educacional e Cultural da Caraguatatuba, manda a nós. Esse povo tudo aqui para vocês, para vocês ainda ficarem mais um pouco em casa, né? Porque o povo já está saindo para a rua, já está se bandeando para todo lado. Mas não pode ainda sair de vez, viu gente? Vocês ainda têm que ficar um pouco. Vocês têm criança, que têm os velhos. Aí vocês vão lá no YouTube e cliquem lá na Oficina Cultural da Fundac. Aí depois vocês cliquem no vídeo. Aparece. Aí como é que as crianças falam? Rola por cima, rola por cima, rola por cima e vai aparecer. E vai aparecer a minha Rita, ela é com bola, vai aparecer o professor de tudo e quanta coisa. E vocês ficam felizes lá em casa. Bom, gente? Bom, vocês sabem que eu tenho vindo aqui direto, né? Para contar, para nós conversar, contar os causas, as coisas que acontecem com nós lá na roça. Ô gente, eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu tenho um filho que se chama Gerson. O Gerson é um caboclo, que ele é até meio pordinho, assim, meio gordinho. Ele tem um bigodinho, assim, uma barbichinha. O Gerson nasceu daquele jeito. Aí um dia eu estava lá na Santa Casa, conversando com as mulheres lá, com as enfermeiras. E pareceu Gerson, né? Eu falei, gente, aqui o meu filho Gerson, coisa mais linda. Olha o bigodinho, barbichinha dele, ele nasceu, assim. Olha menina, com as moças, com as enfermeiras deram risada de mim. Falou que eu sou louca. Olha a Rita, ninguém nasce desse jeito. Fala aí, então. Ouvido a vocês não nasce, mas o Gerson, ele nasceu daquele jeito. E aí uma ocasião, o Leco Borba me inventa a moda de pescar lá pros lados do rio. Porque o Leco Borba, ele faz isso. E eu não sei, gente, se ele cansa de pescar no mar, de pegar a canoinha nossa. Possa, outra hora, ele sobe nas embarcações dos cumpadres, aqueles barquinhos que eles andam pro mar adentro pra pescar, né? E eu acho que ele cansa. Aí ele pega e fala assim, ai que enharreta. Eu vou arrumar com as nossas canoas pra lá, pra casa, pra guardar, que nós temos um rancho lá. E eu vou com o cumpadre, nós vai lá pra ver do rio, sentar na barranca do rio, pra nós pescar. Peixe d'água doce. Eu falo pra que, Leco, que você inventa essas coisas? De sair daquele rebentão nosso e bater lá no juqueriquere, que é longe? Porque eu já sei que quando ele sai, ele apronta. E ainda me cismou de levar o Gersão. E eu não sei, gente, quem que é pior. Quem que é mais lerdo da cabeça. Se é o Gersão, se é o Leco Borba. Aí, fui arrumar as traias de pesca deles, arrumar as coisas tudo pra daqui pra de lá. O cumpadre tem uma condução lá, uma viatura velha também cai nos pedaços. E puseram as coisas tudo dentro daquele negócio e, opa, arrumaram lá pras bandas do juqueriquere. E aí, chega na barranca do rio, vocês sabem como é, né? Tá que pesca, tá que arruma as varas, negócio de isca, né? Pra pescar os peixes de água doce. E ali já vai aparecendo os turistas. E os turistas já ficam naquela perguntação. Ai, moça, o senhor é daqui, o senhor é pescador? E como que pesca estar peixe? Que peixe que dá aqui no rio? E esse rio, isso, é aquilo que eu conversei. E o Gersão, que isso nós só foi saber quando ele chegou em casa. O moleque chega na minha casa com a cara desse tamanho que vocês tinham que ver. O Gersão falou que eles chegaram na beira do rio, uma bitela de uma árvore. Aquela árvore frondosa mesmo, das boas, né? E aí o cumpadre falou, ai, que leco, bórbora, nós vai sentar na beira do barranco, em baia da árvore. Pra nós não assar, não torrar no soro. E nós fica aqui na sombra, tá bom. Ai, até aí tá certo, né? E ainda tinha levado o Gersão, que já não regula muito bem da cabeça. Sem estar com os miolos quentes. Mas o Gersão falou que tá sentado ali, arrumando um negócio de pesca. Ele já tinha escutado um zumbi. Que ele olhou pra cima, assim, uma bitela, fia, daquelas casas de marimbondo. Vocês já viram a casa de marimbondo? Cara, era um bitelão do negócio, parecia um charutão, assim, o Gersão contando, né? Aquele bitelão, assim, menino, aquilo empistiado de coisa, de birimbondo. Só que os birimbondo tá quieto dentro de casa, voando. Quem fica naquela coisa, voando embora da casa, né? Mas se ninguém mexe com eles, eles tá quietos. E tá que vai, tá que vem, tá que pesca, tá que põe isso, que tá que fala com coisa, como chama os turis, sequei, sequei. Ah, daqui a pouco tinha que ser quem? Leco Borba. Fim, o Leco Borba passa a mão na varinha dele de pescar, põe a isca. Quando ele fez assim pra arremessar, de onde que ele bateu aquela vara comprida? Bem na caixa de marimbondo. Oi, menino, o Gersão falou que aquilo o marimbondo enfezou, acho que era um birimbondo macho, né? Que enfezou. E fui, vem na cara do moleque. Aí eu falei, Gersão do céu, pelo amor de Nossa Senhora. Foi o birimbondo que te mordeu? Ele falou, não foi, mãe? Não deu tempo. Porque era que o birimbondo vem, que vem, que vem pra morder a minha cara. O pai passou a mão, ele tava com o remo, o remo do barco do homem que tava pescando lá dentro do mar, que apanhou o remo ali, que desistiu de pescar no barco e foi pescar com vara. Quando o Leco Borba, olha, passou a mão no remo, pá, na cara do Gersão. Pra matar o birimbondo. Olha, menino, o rapazinho chegou em casa com a cara que era isso. O nariz dele, já não é um narizinho muito bonito, bem feitinho, parecia uma batata. A cara desse tamanho, os olhos tudo roxo, parecia que tinha ido naquela cor de luta livre. O moleque, chorando, naquilo que deu a remada, já voou dois dedos no chão. Oi, gente, eu acho que nós vai ter que mandar batizar de novo o Gersão. Ele foi batizado, mas não foi batizado direito, porque tudo acontece com ele. Aquele coitado daquele Gersão, que já não regula muito bem, que aquela barbicha, um dia eu vou trazer a foto do Gersão pra vocês verem. E aí, com a cara tudo maçada, os olhos roxos, que todo mundo fala do coitado, coitado, fartando toda com os dois dentro da boca. Quando ele vai comer uma coisa ou outra que precisa morder, tem que botar pro lado de cá. Ai, minha nossa. Aquele dia eu quase dei na cara do Leco Borba, e o Leco Borba quieto com aquela cara dele, cachorro. Você não tem vergonha não, Leco Borba? Olha o que você fez na cara do Fih. A cara do rapaz já não é muito boa, agora ficou pior. E nós tá lutando, Fih, pra ver se dá jeito na cara do Gersão, porque maçou. Eu não sei se quebrou os ossos. E os dentes quebrou. Aí o povo falou pra nós que lá em São Paulo, tem um hospital que chama hospital de defeito na face. E tem. Se vocês acham que eu tô mentindo, vocês olham lá no Tardo Gugre, que vocês vão ver. Hospital de defeito na face. Vai ter que sair daqui e levar o Gersão lá pra São Paulo nesse hospital. E entireitar. Porque o Leco Borba tinha que matar o pirimbom do Corre. na cara do menino. Ai, gente do céu. Se a Gersão vem de uma coisa, eu vou embora. Vou embora porque já tá ficando de tarde. E eu vou lá apunhar um feijão no fogo. Mas eu volto outra hora pra nós contar mais coisas, sabe? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.